Triste inverno cinza Triste inverno cinza Eu sei que me estremeço Minha vida passa Passos lentos Quero que você discuta Com meu coração que já não pensa mais Triste coração sereno Que já não sabe mais A quem amar Se queres amar Se podes amar A noite chega e acende O meu lamento Pessoas ficam velhas E não aceitam tempo A chuva vem cotante Matando indigente Levando seu pensamento Para um dia quente Não vejo mais a alma de ninguém Que vive ao meu redor Eu sinto um vazio Que me corrói Me deixa mudo E agora eu não sei mais O que pensar O que sentir A noite chega e acende O meu lamento Pessoas ficam velhas E não aceitam tempo A chuva vem cotante A chuva vem cotante Matando indigente Levando indigente Levando seu pensamento Para um dia quente Não vejo mais a alma de ninguém Que vive ao meu redor Eu sinto um vazio Que me corrói Me deixa mudo E agora eu não sei mais O que pensar O que sentir Triste inverno Comecei então com essa canção Que fiz Há mais ou menos Uns cinco anos atrás E é uma canção Que eu gosto bastante Fiz no inverno Em breve vai estar Nas plataformas de streaming E é isso aí Vamos começar então Palavras Mais um episódio Agradecer quem já está online Quem está acompanhando O trabalho também Mandem críticas Sugestões A opinião de vocês É sempre importante E qualquer dúvida Pode falar aqui comigo Se tem artistas também Para indicar Por favor Pode mandar inbox também Que nós vamos continuar O projeto então Está sendo bem gratificante O pessoal tem gostado Estou postando também Os episódios no Youtube E fica salvo aqui No Instagram No Youtube Daí na minha página Dani Schaefer No Instagram Daí é o Schaefer.dani Vamos começar então Lendo um poema Do Manuel Bandeira Beijo pouco Falo menos ainda Mas invento palavras Que traduzem A ternura Mais funda E cotidiana Inventei por exemplo O verbo Te adorar Intransitivo Te adoro Teodora Lindo poema Do Manuel Bandeira Hoje então Vou ter o prazer De estar conversando Com a Natasha Bouvier Ela que É minha amigona E Também fez alguma Parceria também Tocamos juntos já Ela que é musicista Cantora Compositora Então Vai ser bem bacana Vou achar a Mayla aqui Só Deixar aqui Vamos ver Agora foi Aguardando a conexão E aí querida Tudo bom? E aí Dani? Tudo certo contigo Queridão? Tudo tranquilo Quero desde já Agradecer aí O tempo Que tu tem Nos prestigiado já Dizer que é um prazer Estar contigo E Eu que agradeço Do início Antes de começar o programa Já tinha colocado O teu nome na lista Dos artistas Para Para bater um papo Então Quero dizer Azeira Nossa Eu que agradeço O convite Dani Esse projeto é muito massa Eu fiquei muito feliz Por tu ter me chamado Para a gente trocar Essa ideia E É um movimento necessário É um movimento Importante aqui Para a nossa região Para as pessoas que tocam Que estão fazendo música Que estão fazendo movimento Artístico e cultural Especialmente Nesse momento Que a gente está vivendo Que é bizarro Então Parabéns pelo projeto E muito obrigada Por ter me chamado Muito feliz Não Eu que agradeço Sabe que Agora Fazendo aqui as perguntas E tal Antes Estava me lembrando Do dia que a gente tocou ali A gente tocou na Feira Vegana Eu lembro Que eu não sei Uma das suas primeiras Apresentações Já estava tocando Estava começando Mas faz quanto tempo Isso daí Faz um ano Estou sem noção De tempo agora Com a pandemia Com a pandemia A noção do tempo Ela foi A gente se perde Mas sim Eu inclusive Vi hoje Um arquivo Guardado Um vídeo nosso Tocando na Feira E foi em setembro Do ano passado Fez um ano E foi uma das primeiras Vezes que eu toquei Teoricamente sozinha Porque eu tinha Uma meia horinha ali Antes de tocar contigo Que eu toquei sozinha Fiz um repertório Estava começando Estava nervosa Eu estava começando A fazer repertório E tu falou Só tem uma meia hora Por aí Vamos te fazer Música juntos Verdade Foi muito importante Fazer contigo A participação Porque foi uma forma De eu me tranquilizar A gente se encontrou Uma vez Acho que na semana Antes da apresentação Mas foi muito massa Porque tu me passou Muita tranquilidade Tipo assim Calma Não é um bicho De sete cabeças Mas a gente fica Muito ansioso De como vai ser E tal E assim de manhã Também Que é outra vez Então Foi muito legal Foi muito massa Sim As primeiras vezes Eu lembro Quando eu comecei Também É da mão tremer Ainda Comecei tocando Mais músicas Com palheta Para começar A tocar Com os dedos Parece que trava Em casa A gente acerta Mas chega na hora Uma travada E o nervosismo Quantas vezes Ensaiando em casa Aqui Fazendo óculos Chega na hora Não sai A gente começa A ficar normal Porque Isso aqui vai dar certo O resto Deixa pra travada Sim É absurdo O nervosismo Que dá A primeira microfonia A primeira microfonia Parece que dá Um vazio na alma Primeira vez Que tem problema No som Eu sei que Para mim Foi penoso Eu lembro Que estava mais nervosa Eu falei Não Fica tranquila Qualquer coisa A gente para Está tudo Foi muito Nossa Companhia Especial Quem estiver Começando Que dá Uma companhia De peso Para tranquilizar Chama o Dani Que vai Estar certo Foi muito massa Foi muito legal Foi uma experiência Muito legal Lá também Porque É um ambiente Totalmente diferente Era um evento Aberto Então foi Foi uma Eu acho que Esse espaço O fato de ser Aberto Também deu uma Liberdade maior Porque as pessoas Ficavam circulando Então não era Aquela coisa tão dura De estar Só no palco E as pessoas Te assistindo Era uma coisa Um pouco mais flexível Isso também foi Deu uma aliviada Ficou aquele peso Aquela tensão Sim Era E dava ali Os dois reflexos Eu lembro que No parque do imigrante Estava A semana farroupilha Não me lembro Mas eu lembro que Era um evento Vegano de um lado E estava rolando Churrascada do outro Mas foi bem legal A troca Verdade A galera Estava trocando É verdade Bem lembrado Bem lembrado Foi exatamente isso Exatamente Não me lembrava Desse detalhe Real Do outro lado Estava rolando Churrascada E coisa Mas foi Engraçado Circulava Circular nos dois ambientes Sim Claro Foi massa É isso aí Para as pessoas Circularem Mesmo Nas várias Vertentes Que estava rolando Foi massa E aí Natasha E como é que está Para ti agora Com a pandemia Como é que está A parte da criação A gente que está Já temos os problemas Pessoais Pode ser Às vezes familiar Pode ser dívida Algo do tipo E a gente está Massacrado É eleição É Trump Agora todo caso Também com a Mariana Ferrer Ali que é Consegue se blindar Isso daí E conseguir Criar Como é que está Sendo para ti Todo esse momento Eu acho Que tem hora Que não tem Assim né Tu dá a baixada Valendo E tu fica naquela Por um tempo Assim né Porque eu lembro Que Estava falando agora Da Feira Vegana Então foi ano passado Em setembro Logo depois Que eu comecei Mesmo a tocar E fazer som Por mais tempo E marcar show E coisa Então em março Ali que foi Quando tudo começou Aqui no Brasil Especialmente Eu estava com umas Apresentações marcadas Assim E eu pensei Putz Ferrou agora né Não tem mais o que fazer E aí eu lembro Que eu fiquei Um período assim Meio Meio perdida Assim Teve uma época Que eu não estava Muito afim de tocar mais Assim Eu fiquei bem recolhida Mesmo assim Veio que Daí trabalhando de casa Também mudou isso Aquele medo Meio que Um pavor De não saber direito Como ia acontecer E tal Mas ao mesmo tempo Também eu acho Que essa introspecção Ela traz Algumas coisas Que fazem com que a gente Trabalhe em ideias Eu sei que Uma das músicas Que eu tinha Eu fiz uma melodia Muitos anos atrás Sei lá Uns quatro Cinco anos atrás E eu gostava Dessa melodia E um dia Eu fui dormir Assim Eu não conseguia Não conseguia dormir Porque na minha cabeça Estava Nossa Estou dando outras ideias E tal E eu lembro Que eu pensei Eu vou escrever isso Vou escrever isso Para Sei lá Fazer uma letra E me veio muito A frase Estou sonhando tanto Que não consigo dormir E E aí Fiquei com aquilo Na cabeça E daí No outro dia Então trabalhei na ideia E comecei a desenvolver Essa música Com uma melodia Que tinha feito Muito tempo atrás Mas Eu te digo Que para mim Foi muito montanha-russa Emocional Eu sou uma pessoa Muito sentimental Então Para mim Foi bem desafiador Não tocava mais Na rua Não via Muitas mais As pessoas Aí rolaram Aquelas lives Que deu também Um gás Que foi muito massa Mas eu tive um período Mas eu tive um período Muito de assim Eu meio que Abandonei o violão Eu meio que parei De tocar Comecei a fazer outras coisas E aí Agora sim Eu sinto que Eu estou retomando Faz uns meses Dois, três meses Que eu comecei A voltar mais Mas É um desafio No ano passado Eu sinto que Eu estava muito mais Fazendo acontecer No sentido Até de composição Escrevendo Mais Mas esse ano Foi um desafio Desafio É Está sendo bom Para lapidar O que a gente Não tinha terminado Então a gente Está fazendo Lapidar Há um tempo E é bem isso aí É montanha-russa De emoções Lembro que Quando deu aquela Primeira quarentena Estava mais difícil Assim Para mim Ficar isolado Da galera Mas claro A gente ficou E depois parece que A gente acostuma Ficar em casa Não sei Quando está meio mal Parece que depois Não quer mais sair É um Parece que a gente Desaprendeu Ou criou uma resistência Até De estar com pessoas Ou com quem Vou estar agora Será que eu vou encontrar As pessoas Eu não sei Eu me sinto Um pouco assim Sabe Mais resistente Aos encontros Só que Daí quando tu encontra As pessoas Tu vê que é muito massa Sabe Só que A gente ficou Tanto tempo Recolhido Que até agora É meio esquisito Parece que está fazendo Uma coisa Bem errada Encontra as pessoas Na rua É muito louco É um absurdo É um momento estranho De reflexão Acho que a gente Está conseguindo A gente consegue parar Pensar Acaba às vezes Não tendo a válvula De escape Que seja Encontrar os amigos Ou sair para alguma festa E tal Então como a gente está Dentro de casa Acho que a gente Consegue pensar E analisar Sobre tudo E várias questões Bom para produzir Mas também Quando está Da madeira improdutiva Assim Parece que não Que não rola nada Parece que a badzinha Em meio a pandemia A quarentena Ela é maior Quando ela bate E a gente tem que Real, real E a gente tem que saber E não deixar De criar Aproveitar o tempo E não deixar De criar Acho que Estava ouvindo Uma entrevista Com o Jô Soares E ele falou O negócio é Tu sentar Todos os dias Talvez tu pegue O mesmo horário Talvez tu não vai Conseguir criar nada Mas de tu ter O hábito De sentar E poder escrever Isso daí Vai fazer uma diferença Grande Depois quando tu Começa a pegar O prumo E às vezes tu escreve Uma, duas frases O Roberto Carlos Falou mesmo E tem músicas Que ele Seis anos Para acabar Porque faltava Duas palavras Faltava uma palavra Só que era O toquezinho final É Agora Estou falando Eu me recordo Nessas Nessas oscilações De emoção De sentimento Estou na quarentena Me veio muito Também o lance De querer expressar O que eu estava Sentindo Até no Instagram De colocar Algumas coisas Ou fotos Ou coisas Que eu estava Refletindo E que não Necessariamente Seriam música Mas eram Reflexões minhas Coisas internas Que eu estava Trabalhando De certa forma E algumas Dessas coisas Eu estou Aproveitando Agora Para tentar Fazer música Com isso Porque É nesses momentos Que vem Para mim Pelo menos É assim Eu sempre Tem muito Sei lá Não precisa estar Acontecendo algo Especial Mas às vezes Vem um pensamento Ou eu estou caminhando Daí eu vejo uma coisa Daí eu refleto Sobre outra E aí eu escrevo E aí esse movimento Ele não para Realmente Mas o lance Do violão Eu já sou um pouco Mais Eu preciso estar Muito afim Eu sinto que Nos últimos tempos Agora eu estou Resgatando isso Mas eu fiquei Num marasmo Uma época Que foi Louco Mas eu troquei Ideia com a Mari Também Que falou Esses dias aqui Com a Bruninha A Moraes E tal E a gente Com a Carol Também Porque Acho que todo mundo Passou por isso Nesse momento De Cara O que está acontecendo Qual é o sentido De fazer tal coisa Sabe É muito louco Mas acho que foi inevitável Para todo mundo Essa transformação Assim Sim O questionamento Do que fazer Ou daqui a pouco De ter A ideia Talvez o rumo Que eu estou seguindo Não é o que eu quero fazer E muitas pessoas Estão Mostrando também O lado empreendedor Trabalhando de outras formas Também para conseguir Uma renda Mas também fazendo O que já Tinha a ideia De fazer Mas talvez Não Não Tinha coragem De botar Trancando De botar Servimento Alguma coisa ali Quarentena Ela Ela Deu Ela deu Essa reflexão E Está me ouvindo Aqui? Não sei Trancou A imagem Vamos ver Vamos ver Vamos esperar Ela conectar Vamos esperar A Natasha Conectar Ao vivo Ao vivo Quem sabe Faz ao vivo Vou fazer o seguinte Vamos ver se ela vai Ela saiu Ela vai voltar Eu vou chamá-la de novo Vou tocando uma música Por enquanto Tocando uma música Enquanto a Natasha Reconecta Vou tocar mais uma Autorada Então Essa aqui se chama Você é louca Você é louca Vai dar por cima Esprota E me diz Que não sabe Quem está Mas falo sério Meu papo é reto Estou sem tempo Pra te aturar Volte pra casa Levar o amado Os seus códigos Nunca vão se fechar Não adianta Ele chorar Meu ouvido Ameaçar Que vai voltar A se drogar O teu mundo Já foi perdido Num mundo Que não Dá mais Pra voltar Você é louca Vai dar por cima Esprota Não se alimenta Não tem como explicar Jogando baixo Copes insensatos Estou sem tempo Pra te aturar Se contar Dizendo nas próprias mentiras Gastando saldo Só pra me ligar Sabendo que eu Não vou escutar Jamais Vamos ver Vamos ver aqui Eu acho que ela voltou Aguardando o contato E aí, querida? Voltou? Deu aquela Na internet Tinha trancado Cara, eu não sei o que aconteceu Mas aqui é assim Né? As pessoas Não saem sempre Como prevista Tá que nem o vidilhado No show Funciona Não, tudo certo Outra coisa que a quarentena proporcionou Estamos fazendo aí vários programas online Isso daí é algo que é tranquilo Tá me ouvindo Mas que boa que tu conseguiu reconectar Tá conseguindo me ouvir bem? Gente, tá muito louca essa transmissão Porque eu ouvi tudo que tu falou muito picotado Não sei se tá rolando bem Mas tá Eu tô ouvindo agora Não, agora voltou Agora eu acho que já voltou Toca um som pra nós então, Natasha Se quiser contar a história da música Vai, vai Trancou de novo Bom, agradecer a todo mundo que tá online também Dizem que é um prazer aí tá Conversando com Tá muito Tá trancando pra mim, Dani Tá trancando Vocês estão me vendo e ouvindo bem Tá trancando Agora sim Agora eu acho que nós vamos Que nós vamos chegar lá Será que vai agora? Aqui no meu celular agora tá de boa É, qualquer coisa eu atravesso a rua e vou aí Mantendo distanciamento Mas então tá Eu vou tocar uma música Eu vou contar a história dela Já deve estar contada por algumas pessoas Sim, vamos agradecer as pessoas que estão aqui Vem que estão ouvindo aí Felipe Andrade Grande presença São William Maravilhosa Marqueira Véia Quem mais que eu vi ali Enfim E outras pessoas ali O Loris Pequeno Mãe Tem sim Valeu Valeu todo mundo que tá online aí Prazer Eu sei Agora acho que vai Agora eu senti que fluiu o negócio Agora acho que vai Então tá Essa música que eu vou tocar Ela foi a primeira música que eu compus E ela fala um pouco sobre o processo de Fala um pouco sobre como eu me sinto Quando eu canto Quando eu toco E foi uma música que surgiu muito Tipo assim Uma ocasião específica Cheguei em casa Com umas ideias na cabeça Escrevi Eu já tinha feito a melodia uns dias antes E encaixou, sabe? Deu muito certo Assim como eu imaginava Ela não tem nome Mas eu acho assim Eu interpreto muito essa letra Como que eu poderia dizer Na minha primeira música, sabe? Eu sempre fui muito envergonhada Com relação especialmente A composição, né? Eu comecei tocando violão só E fui Desenvolvendo Dentro das minhas limitações Isso, né? Sim Mas a composição sempre foi um desafio Assim Eu gostava de fazer melodias Mas as composições Eu sempre achava Que eu não era capaz, assim, sabe? Que eu não conseguiria escrever Que eu não conseguiria Passar uma mensagem massa Enfim Até que eu fui lá E escrevi isso E aí eu pensei Pô, tá feito Uma, entendeu? Não sei o que acontece Isso foi o pontapé E aí ela é Como? Foi o pontapé inicial, então Essa música É, foi Foi uma forma de eu mesma Ver que, cara Dá pra fazer, sabe? Não é uma música complexa Não é nada disso Mas isso é o que eu sou também, sabe? Então Acho que é por aí, assim Aceitando o que a gente é também Não é um processo de aceitação, né? Fazer música, sei lá Então eu vou tocar ela, tá? Perfeito Enquanto canto Toco o canto Que eu gosto de ficar Enquanto canto Que guardo Canto que De um canto Não poderia Dar a minha voz Enquanto canto Que alguém pode interpretar Mas só eu sei de fato Que meu canto É capaz De significar Enquanto canto Toco o canto Que eu gosto de ficar Enquanto canto Que guardo No canto Que fugiu De um canto Que eu poderia dar Na minha voz No atitude Que a linguagem Interpreta Que eu sou de ser de fato Que meu canto É capaz De significar Espaço que se faça Pra que eu possa Me expressar E esquecer Quem nem conheço Pra deixar Meu eu falar Espaço que se faça Pra que eu possa Me expressar E esquecer Quem nem conheço Pra deixar Meu eu falar Tanto que me consegui Tanto que pensei Parto similar ao aço Desistível E foi medo De como já pensei Mas o tempo Passou e de uma certeza Eu já sei Tudo e sempre Não serei O que fui hoje O que fui ontem Pervalente Sei Espaço que se faça Pra que eu possa Me expressar E esquecer Quem nem conheço Pra deixar Meu eu falar Espaço que se faça Pra que eu possa Me expressar E esquecer Quem nem conheço Pra deixar Meu eu falar Que massa, massa É só mensagem Assim O refrão Ela é muito Que eu acho Que Era meio Que um desabafo Assim O espaço De tempo Que eu precisei Pra conseguir Expressar E esquecer Quem tá ouvindo Na verdade Não é só Quem eu não conheço É quem eu conheço De deixar Eu falar O que eu quero Falar Sabe É uma coisa Muito tipo De Que É a minha forma De expressar Assim Sabe Então Eu gosto Eu gosto Essa música Por isso Assim Eu acho Que ela Ela significa Bastante pra mim Poder se libertar E falar O que a gente quiser O que vier Dentro da caixola E Como é que foi Pra ti Pra desinibir Quando tu começou A criar Posições autorais E quanto tempo Demorou pra desinibir Pra mostrar Pra alguém Como é que foi Pra ti Esse processo Fazer melodia Eu sempre gostei De fazer Então Eu acho Que faz Sei lá Desde 2014 2015 Que eu comecei A desenvolver Mais o lance De melodia Eu lembro Que na época Eu até tava estudando Ainda Na faculdade Eu fiz O meu trabalho De conclusão Que tinha A ver com trilha sonora Acabei fazendo Uns sons Pra poder usar No documentário Que eu fiz E tal Então Foi um processo Mais natural E eu fazia Meio que de brincadeira Quando eu tinha uns 18, 19 anos Umas brincadeiras Com os amigos meus Eles faziam Umas letras Malucas Totalmente aleatórias Umas letras Bem boas E a gente fazia Alguma piada E desenvolvia Uma Eu desenvolvia A melodia Fazia umas gravações Mas eles estão Meio tostona Estava em casa Colocava o barulho Mexendo dentro Do copo com gelo Sabe Umas paradas Fazia Fazia Um sururô Fazia um movimento Mas E aí Essas coisas Que eu fazia Tipo o cover Que eu gravava Mostrava pra alguns Amigos mais próximos Sim Vamos ver Eu acho Caiu de novo De que eu Que eu comecei A fazer mesmo Começou meio que por essa E aí eu pensei Tá Pode ser Que se envolva mais E ano passado Foi o ano que eu mais Me dediquei a isso Que eu comecei A pensar Em fazer mais som Sabe Mais som meu Eu tive uma época Muito mais De observação Também Assim Morava num apesinho Bem pequenininho Não tinha internet Logo no início Tinha muita coisa Então eu ficava Observando Ficava escrevendo Sobre as coisas Que eu via E aquilo tudo Foi dando É E eu acho Que foi tudo Do ano passado Pra cá Na real Foi mais Do ano passado Pra cá Que eu comecei A mostrar Para as pessoas As minhas músicas E ver o que Elas achavam E tal Sim Pra gente Desconstruir Seria Desconstruir Desconstruir Pra fazer de novo Porque quando Se produz É um processo Totalmente diferente Mas Mas são poucas As que eu tenho A gente falou É tá As três As três músicas Prórias eu consigo Porque as outras Todas são Vai fazendo Mas é bem recente É bem recente Esse processo É bom A gente Sair do ninho Como a gente fala Sair do ninho Poder mostrar O trabalho A gente sempre Começa pelos amigos Mas as canções Próprias Se desinibir Pra isso Porque querendo ou não É uma exposição Que a gente tem E A gente tá aberto Pra isso E daqui a pouco A gente não tá Livre de julgamento Eu acho que é bem É bem interessante Esse processo Da criação Tu falou ali Tu tocou o som Que tava sem nome É difícil Achar nome Para as músicas E Não sei se tem Dificuldade também Isso é uma coisa Que eu tenho Pra terminar A música Não sei se tem Essa dificuldade Às vezes eu paro Daí eu não sei Se acabou Às vezes passa Três, quatro anos Não foi lançado E daí eu penso Pô, mas será que é isso mesmo? Será que eu troco? Tu tem essa dificuldade Pra terminar a canção também? Terminar Tu diz as frases Assim? Coisa? A letra mesmo? Quando ela tá pronto Vai Eu acho que eu tenho Muito isso Tanto é que Muitas músicas Que eu comecei Ano passado Eu não terminei ainda E tem coisas Que nem essa Nasceu E ela veio Meio pronta Eu nunca mexi Muito nela Só troquei A questão de acorde E tal Mas tem umas Que eu penso Bah, sabe Eu curto a letra Eu curto a melodia Mas parece que Não fecha Assim as coisas E com letra Também acontece isso Porque Às vezes Tu imagina Uma dinâmica E a gente tem que Reconstruir a letra Pra que caiba Naquele acorde Ou vice-versa De, sei lá Fazer o acorde E entrar na letra Então é É um processo Bem complexo Assim, né É bem exaustivo Às vezes É um quebra-caneiro Com a letra E como tu falou Às vezes A gente começa a escrever A gente vomita no papel A melodia E a letra E sai uma coisa É legal É difícil Às vezes A gente gostar Do que a gente queria Não sei se tu tem Se tu tira essa viagem também Às vezes De não gostar Do que tu fez Aí passa um tempo Daí parece que A gente mora mesmo Pra auto-aceitar A própria composição Não sei se pra ti Total Mas com certeza É que rola muito isso Acho que É um pouco Do lance Do nosso ego De querer Que as pessoas gostem Ou sei lá A gente se cobra Eu sinto Que músico No geral Acho que a gente é Meio crítico Demais Até Às vezes Autocrítico Demais Mas Mas eu não sei As músicas Que eu faço Eu acho que Pelo menos até o momento As poucas que eu fiz Até agora Eu às vezes Meio que me cobro Porque eu acho Elas muito simples Só que daí Eu também Ao mesmo tempo Eu penso Cara Mas é que É isso Sabe Eu toco desse jeito É o que eu sei fazer Eu canto desse jeito Aí às vezes Eu me pego pensando Ah, de novo Vem parar no lá menor Sabe Sempre fazendo Uns acordes Muito parecidos Assim Uma sequência E tal Mas é um pouco Do que eu sou Eu acho Que é um pouco Do que eu consumo De música também Eu acho Que a gente expressa Muito a partir Do que a gente ouve Também Do que a gente consome Ou de artistas Que a gente ouve Letra também Né, Dani? Porque é uma pessoa Que curte muito O MPB também E acompanha Muitos artistas Que fazem umas letras Muito boas Assim Eu acho que a gente Quer fazer o troço Ser tão bom Quanto aquilo Sabe Mas ao mesmo tempo A gente vai ter O nosso jeito De expressar isso Então é Mas é um processo Bem louco Né Porque Às vezes Eu Até uma Música Pode falar Eu não te entendi Dani Deu uma trancada Aí Tá me ouvindo? Sim Eu tô te ouvindo Eu só não entendi O que tu falou Por último Ali Assim Como é importante Ouvir a música nacional Pra criação Me ajudou muito Nossa Nossa Dani Como tu pegar letras Assim Pô Legião Urbana Caetano Veloso Assim É um dicionário Né E Como a gente vai Aumentando O vocabulário E começa mais fácil Tanto Lendo Pra mim Ver filmes E séries É uma coisa Que me inspira Muito também Isso que é legal Como tu falou O processo criativo A qualquer momento Melodia é mais difícil Quando a gente tá cansado Quando a gente tá Às vezes numa bad Talvez a gente não Pega o violão Mas a letra Quando a gente Pensa na frase É sempre bom Pegar e anotar Pra que ela Não se perca No ar Real Real Tu falou aí Do pessoal Da MPB Né Ano passado Comecei a ouvir Maurício Pereira Também Enfim Umas Os artistas Que eu não conhecia Assim Até então E umas letras Super extensas Sabe E muito Descritivas Do que Tava acontecendo Que imagina uma história Quando tu ouve Sabe Tu imagina a rua Tu imagina E eu comecei a me identificar Com isso Sabe Na época eu tava trabalhando Com texto também Então isso foi uma coisa Que me Que me deu um gás Assim No sentido de Cara Se eu tô escrevendo Pro meu trabalho Talvez eu possa escrever As coisas que eu sinto E de repente Fazer alguma coisa com isso Sabe E eu notei que vinha muito também A partir do que eu ouvia Sabe O estilo assim Próximo Do que eu tava ouvindo Na época Cara Tô relatando uma história Sei lá É muito louco Mas é muito É muito do momento Eu acho Do contexto Que a gente tá vivendo Também Sim Como a gente se inspira Nos outros artistas E como tu disse Ah Eu penso que Não tem muitos acordes Ou são os mesos Mas isso daí É agora Nessa tua fase E conforme tu vai Total Claro Tu vai trocando Tantos estilos Também É um universo Gigantesco E a música brasileira Ela ajuda muito Tanto pra parte instrumental Como pra parte vocal Caetano Veloso Na finalização da frase Lembro que o meu pai Sempre falava pra mim Ó cara Tu tá Terminando a frase Morrendo a voz Tem que seguir Olha o Djavan E o Caetano Eles seguem A linha E não caia O final da frase Então Como a gente vai Vai aprendendo E também na parte Teórica Quem é que são artistas Que te Que te inspiram bastante Na parte vocal E também na parte instrumental Ah meu Deus Só queria fazer um parênteses ainda O Augusto falou De música brasileira Porque durante muito tempo Eu tinha dificuldade De escrever em português Eu queria fazer as letras em inglês Eu achava mais fácil Não sei porque Se era porque na época Eu ouvia muita música em inglês Também talvez Mas quando eu comecei A ouvir MPB também Eu acho que tu começa A sacar assim Como as pessoas Estão cantando aquilo Como tá sendo transmitida Aquela mensagem E aí foi nesse período Assim que eu comecei A ver mais sentido Em escrever as letras Em português E hoje pra mim É mais difícil Pensar em escrever Uma música em inglês Do que em português Sabe? Porque foi muito Um processo de Cara Aqui a gente tem Muita possibilidade Para explorar também A língua portuguesa É um troço absurda Muita coisa Que nem tu falou No vocabulário Tu não é um livro Sei lá De muitas décadas atrás Tu vê um vocabulário Muito bizarro Diferente Total Do que a gente fala hoje Da forma como a gente fala hoje E ainda muitas coisas São aplicáveis Então é É um mundo muito vasto E é massa Eu gostei dessa transição Mas foi muito Por ter começado A ouvir mais música brasileira Também Então falando Das referências As influências Sei lá Inspirações Pois é Assim Eu adoro Alicia Keys Eu sou muito apaixonada Por ela Enquanto artista Assim Enquanto Tanto no potencial vocal dela Que é um negócio Que eu acho absurdo Assim Enquanto no carisma dela Na forma como ela Como ela se comunica Como ela se apresenta Como ela performa Num palco Eu acho ela maravilhosa Assim Demais Eu acho ela muito Muito inspiradora Assim Gosto muito dela É Quem mais Instrumental Tu falou É que instrumental Para mim é um troço Meio louco Assim As minhas músicas Não são como as coisas Que eu ouço Obviamente Mas eu adoro Músicas experimentais Instrumentais Tipo Eu adoro uma banda Chamada Toy Que eu já falo mil vezes Dela Para todas as pessoas Que eu conheço Eu falo dessa banda É uma banda de Tóquio Que é um instrumental Muito massa Assim Experimentalzão Uma batera Muito matemática Assim Eu acho demais Fantástico É Mas eu gosto também De várias outras vertentes Assim Gosto muito de MPB Também A voz da Gal Por exemplo Uma coisa que também Me inspira A Maria Rita Eu adoro ela também Acho que ela canta De uma maneira Muito dela Assim Muito própria Sabe Muito autêntica Por mais que Né Tu pensa A filha deles Regina Sei lá Talvez Sejam muitas pessoas Que também vejam um pré Assim Conceito Sei lá Mas a mulher Ela é maravilhosa Ela canta demais Ela vê o jeito dela E ela se emociona É um troço absurdo Sim Ela é sensacional Deve ser horrível Tu ser Filha ou filho De algum uso Que a gente fica Bá Rola uma pressão E a comparação Ela é Bá Você é foda E a comparação Real Total Total E eu acho Assim Eu acho Ela maravilhosa Assim Anelisa Assumpção Itamara Assumpção É um Artista maravilhoso Que eu comecei Ouvir ano passado Também Nossa Tem muita coisa Assim Muita coisa mesmo E No instrumental Eu sou uma viajona Sou uma viajona Completa Assim Eu ouço De tudo um pouco Música Do deserto do Saara Do Japão Da Rússia Assim De pop É uma mistura Muito louca Mas eu adoro Assim Faço muito Dessa mistura Maluca MPB também Obviamente Eu adoro São um bom sambinho É maravilhoso Sim É bem amplo Principalmente É super ampla Cai reggae É rock É samba E Dando o gancho Do que tu falou Do vocabulário As músicas antigas Com vocabulário Muito mais formal Mas uma coisa legal De criar em português Eu acho que dá pra fazer Muitos jogos de palavras Porque A língua Ela é muito propícia Pra isso Tu muda ali É uma senha Quando tu troca Vírula E dá todo um sentido Diferente Pra frase E eu acho que isso daí É uma das maiores virtudes De poder criar em português Verdade Eu concordo plenamente Eu acho que Que tem muita possibilidade É que nem tu falou antes De Ah Não tô conseguindo aqui Terminar uma frase Sei lá E aí tu vai procurar Sinônimo de não sei o que Cara Tu vai encontrar uma palavra Que tenha a ver Com aquilo que tu quer dizer Ou que vai encaixar O que vai soar bonito O que tu vai curtir Sabe É muito louco Mas é muita possibilidade mesmo É um negócio absurdo Eu acho muito massa O teatro mágico Faz bastante isso daí Verdade A primeira vez que eu escutei O Cidadão de Papelão Eu escutava Criador Criatura Mas quando eu fui ler Era criador Cria Eatura Aí tu vê É um É só um ele Às vezes eu tento Fazer um joguinho Que outro de palavras O Zé Cavaleiro Ele é Experto Também Em colocar Expressões populares E é engraçado Que cada CD que vem Ele vai colocando Cada vez mais Eu penso Bom Agora acabou as expressões Não vai mais ter Mas ele começa a achar E algumas Que eu nem lembrava Eu fico cada vez mais admirado Aí fico pensando Nossa Como é que esse cara É assim Quando eu crescer Eu quero ser Nem ele Total Total Tem uma música Que eu adoro Do Maurício Pereira Que eu falei antes Que é Trovô O nome Ela é bem conhecida Essa música Tem várias versões Meta-meta Resversão A banda mais bonita Da cidade Resversão É uma música linda E ela é muito Eu acho muito legal Essa letra Porque ela é uma letra Bem extensa Mas eu acho muito massa Que tem uma parte Que ele faz uma brincadeira Com palavras proparoxítonas Sabe Tipo assim Metáfora Sei lá Âncora Ele fala Não são essas palavras Mas ele faz uma sequência De frases Que terminam Com uma palavra Proparoxítona E aquilo soa Tão massa No ouvido Sabe E eu pense Cara Eu também quero fazer Uma música assim Sabe É muito legal Ouvir Porque Soa diferente Mas ao mesmo tempo Parece tão familiar Sabe Então Sei lá Toca no fundo Assim Eu acho incrível Eu acho demais Nomes, pessoas e lugares Eu acho legal também Quando tem letras Cidades Países E pessoas Aqui o Janine Cantor Escreveu O segredo de uma boa composição É apenas o encaixe Das palavras Muito forte E às vezes É difícil encaixar Falando Tendo a frase Assim É fácil Mas na hora Que a gente está sentado Ali Oi Projetos Fiquei sabendo De uma banda De hardcore Drom A gente quer fazer Né Então Eu e meu companheiro Fernando Estamos aí Tentando fazer Músicas em paralelo A gente já Vinha fazendo No ano passado Umas músicas De brincadeira Assim E E aquilo A gente fez umas 4 5 músicas Tinha um EP Se for me Mas aí A gente Meio que deixou Elas pra trás Hã? Deu uma trancada aí Tu começou Dizendo que tu E tu Estavam fazendo Músicas em paralelo Sim Estava fazendo Estava fazendo E aí Tu tá me ouvindo bem Agora? Agora sim Tá E E aí Esses últimos tempos A gente trocou Bastante ideias Sobre isso Né E Estamos tentando fazer Estamos tentando A gente combinou Que ele vai fazer As melodias Eu faço as letras Mas eu já Também quero me meter Daí faço umas melodias A gente Tá Tá em construção Tá em desenvolvimento Mas a gente quer fazer Eu tô muito pilhada Porque eu tô muito empolgada Com a ideia De talvez só cantar Numa banda Sabe Quem sabe Vai ser legal Ou tocar uma guitarra Também Vai ser incrível Sim Sim Meio que sair Da zona de conforto Entre astas Ou talvez nem sair Da zona de conforto Mas As pessoas Às vezes têm uma ideia Por exemplo Eu também Um dia Quero tocar guitarra Eu tenho uma banda de metal Tocando guitarra Apesar de eu tocar em TV Tá todo mundo Acostumado com o Daniel E o violão Mas A gente sai A gente sai da linha É legal A Luísa colocou aqui Eu fico muito triste Quando ouço Empaticamente Pessoas falando Que hoje não se faz Uma música boa Mas acho que tem muita coisa boa Relativamente nova E muito boa Acho que é a monopólio de mercado Acho que a gente Cai naquele velho assunto Hoje o artista Ele não ganha mais dinheiro Com um CD Com um CD É só com show E a indústria Ela acaba Tendo o mesmo segmento E criando o mesmo estilo Hoje o sertanejo É um estilo Que tá Que tá bombando E a gente Dão um monte De dupla sertaneja E só sai sertaneja Só sertanejo Nas rádios Saudade aí Da década de 90 Início dos anos 2000 Onde é que Era muito mais eclético Lembro que ligava Qualquer rádio Teatro Tropical Encanto A Popular Ali de Teutônia E daí tocava rock Que era Titãs Já tocava um sertanejo Já caía o funk Do bonde do Tigrão Era bem mais versátil E hoje Como os artistas Ganham bastante dinheiro Com o show Eu acho que A indústria Ela faz sempre O mesmo segmento E acaba não Não variando Mas tem muita música boa A internet ela propicia Talvez olhando Como é que tá Tá me ouvindo? Agora sim Deu uma trancada Violenta de novo Não consegui te ouvir O que você falou Infelizmente Mas tava falando Da indústria do sertanejo Daí cortou Eu não consegui ouvir Mais absolutamente nada Isso O artista Tá passando dinheiro Com o show Hoje em dia E o CD Não dá Então a gente Ver mais Aquela coisa Eclética Agora o Jeanine Colocou aqui Acho que o modo correto É a mídia Não tocar música boa Realmente Talvez a grande mídia Não toca Toca o mesmo segmento E não varia tanto Mas graças a Deus A gente tem internet E YouTube E como tem Artistas bons E que inspiram a gente A banda mais bonita Da cidade O Lineker Por exemplo Enfim Dá pra listar aí Diversas Tá me ouvindo Natasha? Deu uma trancadinha Vamos ver Vamos ver se ela volta Aqui Se demorar mais um pouco Eu toco outro som também Mas eu quero agradecer A presença de todo mundo aí Marina O Esmal também Home Studio Crew Quem não segue a página aí Home Studio Crew Por favor Nosso amigo Esmal E o Felipe Andrade Ensina como produzir Música de maneira barata E tendo Um home studio Então é bem bacana O trabalho dele Bem massa Inclusive ele tá também Gravando alguns sons Da Natasha Vou perguntar agora aí Quando ela voltar Luísa também Carol Mãe Minha irmã Sense também Obrigado William Janine E o Marlon Vou ver também Valeu Valeu a presença O programa vai estar Disponibilizado Tanto no Instagram E também Na minha página do Youtube Que é Dani Schaefer Vamos ver Vamos ver agora Se a Natasha volta Vocês estão conseguindo Me ouvir bem? Tá tudo certo? Tá tudo certo? Quem sabe faz ao vivo Já dizia o Faustão Aqui ó Agora voltou Vamos lá Tá conectando Vamos ver Vamos ver aqui Aguardando Só vai ficar aqui Quem é de fé mesmo Porque bate papelão Meu Eu não sei o que tá acontecendo Mas eu tentei reiniciar Aqui o negócio Pra ver se vai Mas enfim A gente vai Retomando o assunto Retomando o assunto Eu continuo online Se você sair de novo Continua online Tu pode votar Não tem problema nenhum Pode seguir Pode crer Não Eu ia falar Que em real Eu não lembro Qual foi o nome Da pessoa ali Que comentou isso Mas a questão De música Tem gente que fala Ah não se faz Música boa Não se faz Música boa Como assim Velho Sabe Um dia Um amigo meu Falou que Ele tem preguiça Das pessoas Que dizem isso Sabe Cara Como que não faz Os cabos Sabe Tem preguiça De vocês Que não estão Afim de ouvir Música nova Sabe Tem muito artista Novo Muita coisa Saindo nova Muitos outros Estilos Também E cara Vamos abrir a cabeça Sabe Abre a cabeça Vamos ouvir Umas coisas Diferentes Vamos permitir Conhecer Outras coisas Sabe Acho que está Muito mais Porque a indústria E que nem Falou Os veículos Tem muitos veículos Que tocam O mesmo estilo E cara Como é que tu vai Sabe Conseguir Uma mudança Nisso Sabe A gente fica Um pouco Refém do sistema Nesses momentos Mas eu acho Que o lance É a gente Fazer um movimento Paralelo Sabe Mostrar o que A gente está Fazendo De Falar de outros Artistas Também De tentar Fazer com que Isso chegue A mais pessoas Sabe E também Torcer para que As pessoas Estão dispostas A ouvir Coisas novas Porque isso Faz total diferença Ao meu ver Claro Sim Tem que De coração aberto Tem que De coração aberto Tanto para conhecer Bandas novas Porque A nova MPB Ela segue Uma outra linha Instrumental Ela troca Meio que Saiu Saiu O estilo Mais clássico E hoje Ela tem Uma linha Mais Não é psicodélica A palavra Mais alternativa A gente pode Ver a Cell Por exemplo Olha os instrumentais Dela E como Ter que entrar De coração Aberto Para isso Às vezes As pessoas Também Eu já vi Fãs Também Que vão Que não conhecem Os trabalhos novos Dos artistas antigos Como por exemplo Caetano É um cara Produzindo O Arnaldo Antunes Está fazendo CD todo ano Paulinho Mosca Zé Cabaleiro E como a galera Às vezes Não Não escuta As músicas novas Dos cantores antigos É real isso É verdade Isso acontece Também Mas é E real Essa nova Vertente Da MPB Realmente Traz músicas Bem diferentes A Cell É um exemplo Bem bom Porque ela Passeia ali Por um Eletrônico É um som Bem diferente Mesmo Do que se Consideraria MPB Um tempo atrás E tocado Com banda Mas eu acho Que é isso Sabe É Eu acho Que é isso Assim O tempo Passou A gente Evoluiu Tecnologicamente Então vamos Usar isso Para fazer Uma coisa Diferente Também Sabe Por que não Usar isso A nosso favor Sabe Acho que Às vezes A gente Se limita A essa coisa De Ah Vou fazer Assim Sei lá Porque é Um padrão Sei lá Mas cara Tu pode Explorar Outras Possibilidades Sabe Então É isso Assim Esse Também Que nem A Cell Eu adoro A Cell Menor Os discos Dela E até Na própria Carreira Dela Dá para Notar Essa diferença Os primeiros Eram muito Mais orgânicos E com o tempo Ela foi colocando Mais coisas Diferentes Foi transformando O som dela Total Isso acontece Com a Cell Sensacional É Real Eu vi que o Sense Colocou Com isso Quem fala Que não se faz Mas música boa Simplesmente Não se propôs A ouvir É bem isso aí A gente Tem que ir Com o coração Aberto Que daí É isso aí A gente vai Poder Tirar A melhor parte Enfim Sei lá Eu sou apaixonado Eu estou sempre Indo de coração Aberto E braço E vou me atirando No meio da música Porque É o que eu Gosto de fazer É ouvir Tocar E dá para conhecer Muitas artistas Agora que tu falou Tu falou do Sense Que ele comentou isso E outro dia Eu comentei com o Sense Sobre a Nao Zete Também Que é uma cantora brasileira Que eu descobri Há pouquíssimo tempo Que tem assim Uma Uma vertente De letra É um negócio Maravilhoso E a sensação De ouvir música nova É muito boa Não tem preço Que pague por isso Tu vai ouvir música nova E às vezes Tu ouve E tu pensa Caraca Como é que pode Isso aqui Tu quase Sei lá Eu sou uma pessoa Que se emociona Muito facilmente Então eu Tranquilamente choro Ouvindo uma música Mas é tão legal E tem pessoas Que não se propõem A esse momento Que é tão bom Que é tão Cheio de surpresas Então sei lá Acho que a gente tem Que experimentar mais Seja música Feliz ou triste O ato De ouvir Escutar aquela letra E ver Bah Aquela pessoa Escreveu O que eu tô sentindo agora Essa música Que ela foi feita pra mim Ou essa música Bah Eu sei Alguém que tá passando Por isso aqui mesmo Assim ó É aquela situação E como tem uma conexão Tanto pro lado positivo Ou pro negativo Acho que quando a gente Tá talvez Numa tristeza Em casa E ver Que aquele artista Pô o cara Tá sentindo a mesma coisa Que eu Parece que a gente Já se sente bem também Eu não tô Isolado É verdade A conexão Que a música Ela é muito Ela é muito importante Falando de produção Eu sei que tu tá gravando Alguns sons Com o Esmal Como é que tá Esse processo aí Tu vai Como é que Como é que tá funcionando Cara Assim Um dia o Felipe A gente É engraçado O Felipe Me conheceu Por causa do programa Que eu participava Na Rádio Unibat No ano passado O Escamo Que era inclusive Pra falar sobre Música diferente A gente tinha um espaço Lá que a gente falava Eu e o Thiago Siga Minazzi Eu e o Thiago Siga Na Rádio E aí Felipe Felipe me descobriu Lá na Rádio E tal E me conheceu Lá na verdade A gente começou A seguir no Insta E começou A tracar ideia Assim né Sobre música Sobre som Ele também tava falando Da produção dele Do que ele tá fazendo E eu mandei o som Pra ele ouvir E tal E aí agora A gente tá Sei lá Faz umas semanas Que a gente começou A se encontrar Ele colocou Numa plaquinha Lá no padrinho dele Que é um EP Eu nem sabia Então acho que A gente vai Produzir um EP Quem sabe Mas a gente tá Começando por um som Obviamente Que não dá pra fazer No mesmo tempo Então pra mim Esse momento Tá sendo muito Revelador Dani Tu também deve Tá passando por isso Talvez eu tenha Passado por isso Antes né Porque tu já tá Muito mais tempo Nessa caminhada Mas pra mim Tá sendo um processo Muito desafiador Assim De desconstrução Pra construir um negócio Novo Que não necessariamente Era a música Que eu tinha feito Sabe É dar uma nova cara Pra música Que tu fez É louco isso Mas é muito massa Legal Sim É uma troca De confiança Porque o produtor Vai te ouvir Tu vai mostrar A música crua Com o violão Né Violão e voz E daí ele vai Dar o toque Vai dizer Ó Isso aqui Fica legal Não sei o que Então é uma troca Bem legal Faz parte De todo o processo E como É massa A gente vê O nosso violão O nosso instrumental A nossa voz Sendo passada No computador E como é Que vai ficando E colocando As batidas E pegando Fazendo um barulho Aqui e outro ali Até a música Se formar É um processo Bem Bem gratificante Tu vai fazer Três músicas Tu comentou ali Com o Ismael Não sei se trancou Agora Não sei se está me ouvindo Saiu Saiu Natacha saiu Ela vai voltar Vai conectar de novo Agradecer de novo A presença de cada um Todo mundo que está online Dizer que é um prazer YouTube E também no Instagram Vai estar postado Esse programa E Dizer que está sendo Bem bacana Se não fosse A pandemia Também não ia ter começado O projeto Do Palavras Como a gente estava falando No início da conversa Como Como a quarentena Propiciou também A fazer projetos Que estavam Engavetados E outros que talvez Nem Talvez Por coragem Ou não Enfim É bem É bem interessante Como a gente está Conseguindo se permitir Fazer coisas diferentes Enfim É um processo Que está Que está indo Devagarinho Mas está tendo Uma resposta legal Do público Enfim Um aprendizado A cada dia Quem tiver Artistas também Para indicar Por favor Pode mandar aqui Pelo meu Instagram Que eu vou convidar Também Vamos aguardar Ver se a Natasha Acha a volta E daí a gente Finaliza Vamos pedir para ela Tocar mais uma canção E é isso aí Vamos só ver aqui Eu acho que ela entrou Ainda não O Home Studio Crew Valeu a presença A todo mundo Estou gravando também Com o Small O EP E agora nós estamos Fazendo a gravação De um single Que vai ser a música E o clipe Então em breve Teremos mais informações Sobre todo o processo Então vai ser Bem massa Vamos ver aqui Não sei se ela vai voltar Vou tocar uma música então Caso ela não voltar Eu finalizo tocando um som Internet é assim Quando a gente precisa dela Ela acaba dando uma Dando uma falhada Cozinhando em banho-maria Sim, sim Aquela cozinhada em banho-maria É isso aí É isso aí É isso aí Valeu a presença de cada um Caso a Natasha não volte aqui Vou encerrar então Tocando o som E é isso aí Essa música se chama Momentos Ela também vai estar Na gravação do meu EP Em breve Em breve Chorei E ainda sinto muito Minha alma é triste E não tem solução Adeus Os meus versos foram mortos Hoje ainda estou ferido Sou um leão abatido Que não sabe mais amar Me sinto um lobo perdido Tentando te encontrar Obrigado, Lilian Obrigado Acho que não vou mudar Minhas cicatrizes choram E mais uma turbulência Eu não posso aguentar Penso em você E tenho calafrios Não posso mais me levar Só Deus Sabe o que eu sofri E não posso amar a tua Só consigo começar os laços E logo Me desabotoar Não tenho mais resolução Vou morrer tristinho Pois dilacerarão o meu coração Não tenho mais medo Não tenho mais jeito Então Pois dilacerarão o meu coração Não tenho mais medo Então Valeu, Luísa Obrigado Obrigado, Lilian Valeu, Ismael, também Obrigado a presença de cada um Agradecer Críticas, sugestões Podem enviar inbox, então E é isso aí Vou postar agora já o programa Aqui no Instagram E logo mais Vou colocar No YouTube Ah, não, aqui a Natasha Apareceu Não, vamos finalizar com ela aqui Vamos pedir pra ela tocar mais uma música Vamos ver, tá conectando Que tristeza Não é, Dani? Que tristeza Não, não, tudo certo Eu Agora acabei tocando um som Dei uma Dei uma Dei uma Toquei um som daí E Olha Quero te agradecer a presença Quero pedir pra tu tocar mais um som também E dizer que foi um prazer poder estar conversando contigo Vamos fazer um Um repeat Agora que a gente é Vizinhos, né? Pô, a gente tá morando A O que? A 50 metros Vamos Vamos marcar aí uma janta Tô com a ideia de fazer um Colaborativo também E certamente eu vou Ó Contigo Tá, muito obrigado Vamos dar, Dani Fico muito feliz Fico muito feliz aí por tudo Ah, eu que agradeço, Dani Obrigada Eu vou tocar então Essa aí que o Antes o Felipe pediu, né? Essa aí mesmo Na mesma rota Que tem um pedaço Que eu comprei E essa é a música Que eu comentei no início Que é A que eu Tinha feito a melodia Há muitos Muitos anos E acabei Fazendo a letra agora No meio da quarentena E é essa que a gente Tá trabalhando agora Eu e o Felipe Vamos ver o que vai dar Mas ela tá bem diferente Disso que eu vou tocar agora Vai dar boa Vai dar boa Vamos, Dani Tchau 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 Massa, querida Obrigadão Obrigadão a presença Valeu, Dani Tá? Até breve E vamos falar aí Já vou postar o programa Agradeço imensamente É nóis Valeu, todo mundo Beijo Tchau 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 Tchau